Âncora de TV é fragado usando bermuda embaixo de bancada. Exposição acidental do apresentador. Chão no lei sem calças virou piada nas redes sociais. Assista! Um âncora do canal de TV britânico BBC foi fragado usando. Uma bermuda embaixo da bancada da apresentação de um noticiário da emissora. A exposição brevíssima do jornalismo Chowley com seu lock informal foi exibido na edição noturna de ontem, 3 de junho, do jornal BBC News, enquanto ele chamava uma matéria sobre o turismo de Israel em meio à pandemia do novo coronavírus e as tensões crescentes locais com a Palestina, noticiando os jornais Dalio Mayu e Dalio Mural. Lei acabou sendo exposto com terno, gravata e bemuda enquanto a bancada do jornal apresentado por ele era exibido com uma câmera lateral do estudo do noticiário. O jornal britânico, aquele que noticiaram o ocorrido, lembrou que a noite de ontem foi uma das mais quentes de Londres em 2021, com registros das temperaturas chegando aos 28 graus na capital britânica. Ainda assim, a exposição acidental virou piada nas redes sociais entre os espectadores da BBC. Uma pessoa compartilhou um print do flagrante e perguntou, será que o apresentador Chowley estava apenas amenizando as temperaturas com essas bermudas? Será que os espectadores deveriam ter visto isso? Outro escreveu, Chowley de bermuda e meias por baixo do terno. O câmera acidentalmente mostrou a bancada por baixo. Uou, as regras de vestimento da BBC realmente mudarão. Chowley de bermuda, qual será a próxima? Uma apresentadora de Boa Novo falou isso aqui. Brincou uma terceira. É o dia mais quente do ano e não deve estar muito fresco no estúdio, convidou mais alguém. Até o momento, tanto Lei quanto representantes da BBC não se pronunciaram publicamente na exposição acidental. Imagine, pessoal, você sempre tem que fazer o melhor. Porque, por exemplo, se você vai utilizar terno e gravata porque você é um ejecutivo, âncora, isso, aquilo, vale terno e gravata. Não vai utilizar bermuda no natural do trabalho. O problema é que as pessoas não usam o melhor para ela. Aí, quando são demitidas, ficam reclamando. Ui, foi demitido. Foi demitido. Então, pessoal, use o melhor para você, tá?